da reunião anterior. Ata da 91ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura em 20 de dezembro de 2018. Presidência dos deputados Adalclever Lopes, Lafayette de Andrada e Dalmo Ribeiro Silva. Às 14 horas e 4 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Adalclever Lopes, presidente da sessão e demais deputados compondo o coro. O deputado Isauro Calais, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior quando fazem uso da palavra para discuti-las os deputados André Quintão e Sargento Rodrigues. Esgotado o prazo destinado a esta fase e não havendo retificação a ser feita, é a ata aprovada sem restrições. O deputado Rogério Correia, primeiro secretário, despacha correspondência constante da mensagem 403 de 2018, encaminhando a indicação número 71 de 2018, governador de Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhe são encaminhados o requerimento 12.034 de 2018 e a comunicação da Comissão de Segurança Pública. A seguir, faz uso da palavra pelo artigo 164 do Regimento Interno, deputado André Quintão, após o que o presidente suspende a reunião por dois minutos para entendimentos entre as lideranças. Reaberto os trabalhos, suscita a questão de ordem o deputado Carlos Pimenta. Neste passo, o presidente, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Gustavo Correia, suspende a reunião por dez minutos para entendimentos entre as lideranças sobre apreciação de matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos e não havendo oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que suscitam questões de ordem do deputado Gustavo Valadares, Agostinho Patrusfili, Itadeu Martins Leite e André Quintão. Ato contínuo, o presidente informa o plenário que foi aprovado nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, requerimento número 12.034 de 2018 e da ciência-comunicação hoje apresentada, anunciando o prosseguimento da votação do parecer de redação final do projeto de lei 5.437 de 2018, é o parecer submetido à nova votação e apreciação. Na sequência, são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei números 1.271 e 1.602 de 2015 e 5.405, 5.408 e 5.409 de 2018. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, quando vem à mesa acordo de líderes em que a totalidade dos líderes com assento nesta casa acordam que seja retirado de pauta desta reunião o projeto de lei 5.456 de 2018, após o que a presidência profere decisão, acolhendo e determinando o cumprimento do referido acordo. Isto posto, suscita a questão de ordem o deputado Alencar da Silveira Júnior, anunciando o prosseguimento da discussão em turno único do projeto de lei 5.406 de 2018 e tendo esta sido encerrada, o presidente informa o plenário que no decorrer da discussão deixou de receber nos termos do inciso segundo do artigo 173, combinado com o parágrafo segundo do artigo 204 do regimento interno, uma emenda do deputado Sargento Rodrigues por falta de pressupostos processuais. a seguir são submetidos a votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o projeto salvo emendas e subemendas e as emendas e subemendas comparecer pela aprovação e sendo rejeitadas as emendas números 104, 105, 265 a 288, 538 a 540, 615, 616, 618, 718, a 726, 729, 751, 751 a 757, 763 a 765, 774, 775, 777 a 786, 792, 409, 809, 867, 1134 a 1137, 1210, 1256 a 1258, 1275, 1283, 1285, 1323, 1327, 1330, 1339 e 1642, tendo sido realizadas pelos autores das emendas números, retiradas pelos autores das emendas números 1, 3, 5 a 9, 14, 15, 29, 36, 37, 43, 48, 49, 52, 156, 258, 638, 762, 1140, 1142, 1152, 1161, 1192, 1262, 1318, 1319, 1342, 1384, 1385, 1514, 1533, 1533 e 1536, ficando portanto aprovado em único turno o projeto de lei número 5.406, 2018 com as emendas números 2, 4, 10 a 13, 16 a 28, 30 a 35, 38 a 42, 44 a 47, 50, 51, 53 a 103, 106, 106 a 157, 155, 157 a 237, 239 a 234, 288 a 537, dos 543 a 613, 619 a 637, 639 a 653, 661, 691 a 717, 727, 728, 730 a 717, 750, 758 a 760, 758 a 760, 766 a 773, 776 a 787, 787 a 791, 793 a 808, 810 a 866, 868 a 884, 886 a 886 a 1133, 1138, 1139, 1141, 1143 a 1151, 1153 a 1160, 1162 a 1190, 1193 a 1209, 1211 a 1255, 1259 a 1261, 1263 a 1274, 1284, 1276 a 1282, 1284, 1286 a 1317, 1320 a 1322, 1324 a 1326, 1328 a 1329, 1331 a 1338, 1340 a 1341, 1343 a 1383, 1386 a 1492, 1494, 1494, 1496 a 1513, 1496 a 1513, 1515 a 1532, 1534, 1535 e 1537 a 1637, 1639 a 1641 e 1643 a 1738. E as emendas, números, 541, 542, 614, 617, 650 a 660, 662 a 690, 791, 895, 1191, 1493, 1495 e 1638, na forma das respectivas subemendas, número 1. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passe-se a terceira fase da ordem do dia, momento em que a presidência suspende a reunião por oito minutos para que se ultime a redação, exatamente, de pareceres de redação final. Reabertos os trabalhos, é submetido a discussão e votação e aprovado o parecer de redação final do projeto de lei 5.506, 2018. Nesse passo, fazem uso da palavra para declaração de voto o deputado doutor Jean Freire, deputado Duarte Bechir, deputado Gustavo Santana, deputado Sargento Rodrigues, o qual, no decorrer do seu procedimento, suscita a questão de ordem, solicitando seja feito um minuto de silêncio, em sinal de pesar pelo falecimento de 13 policiais no exercício de suas funções, de suas atividades em 2018. Após homenagem póstuma, fazem uso da palavra, declaração de voto, os deputados Carlos Pimenta e Rogério Correia, o qual, no decorrer do seu pronunciamento, suscita a questão de ordem, solicitando seja feito um minuto de silêncio, em sinal de pesar pelo falecimento de Marielle Franco e Anderson Gomes. Após homenagem póstuma, suscitam questões de ordem os deputados João Vitor Xavier e Alencar da Silveira Júnior. Ato contínuo, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuidade dos trabalhos e encerra a reunião convocando os deputados e as deputadas e os deputados para ser solene de logo mais nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Em discussão a ato, não havendo quem queira manifestar, dou por aprovada. Essa presidência vai encerrar essa sessão legislativa, mas toma a liberdade, neste momento, de transferir os trabalhos para o ilustre deputado Bonifácio Mourão para fazer o cerramento solene. Se presta sua homenagem ao querido deputado, é por inúmeras razões, pelo seu trabalho, pela sua dignidade, dedicação a esse parlamento por longos e longos anos. Então, quero transferir a presidência, a vossa excelência, com muito respeito, com sinal de gratidão de toda essa mesa diretora, de todos os parlamentares, para que o seu exemplo na sua vida pública possa sempre ser lembrado por todos os mineiros e por todos os parlamentares. Transfiro a presidência, a vossa excelência, para que proceda solenemente o encerramento de nossa sessão legislativa. Vossa excelência, por favor. Deputado Bonifácio Mourão, peço, vossa excelência, a palavra pela ordem. Pela ordem, com a palavra do deputado Sargento Rodrigues. Primeiro, deputado Dalmo Ribeiro Silva, eu queria cumprimentar a vossa excelência pelo gesto, pela atitude, e que, obviamente, deputado da STIP, de vossa excelência, deputado Dalmo, nós só esperamos gestos de altivez e de grandiosidade. Nós que estamos juntos aqui há cinco mandatos, chegamos juntos e fomos releitos para o sexto mandato. Queria cumprimentar, dizer também que é uma honra ter o nosso ilustre professor Bonifácio Mourão fazendo esse encerramento simbólico. Mas, antes disso, deputado Dalmo, deputado Mourão, eu farei uso aqui de apenas um minutinho a mais só e peço, peço vênia, vossas excelências, para trazer aqui, talvez a imprensa não saiba disso, a imprensa ainda não se atentou, mas corre um boato nos bastidores do governo de Fernando Pimentel que, muito provavelmente, ele não empenhe o pagamento do mês de dezembro, do mês de dezembro, podendo, tentando fugir da lei de responsabilidade fiscal e dos impactos com a não aprovação do fundo extraordinário, ele talvez deixe os servidores públicos de Minas Gerais, civis e militares, sem a provisão de pagamento. Então, a estratégia que nós estamos ouvindo nos bastidores é que ele não vai empenhar, até o dia 28, o pagamento referente ao mês de dezembro, deixando ainda um buraco, uma tristeza muito maior para os servidores públicos de Minas Gerais. Eu espero que isso seja apenas boato, porque, se for verdade, o próximo governador deve assumir o governo sob uma forte paralisação de todos os servidores públicos de Minas Gerais. Mais uma vez, professor Morão, parabéns à vossa excelência e, com certeza, não só eu, também como o deputado Dalmo, estaremos sempre aqui à disposição de vossa excelência, caso vossa excelência queira nos dar a honra, depois de nos visitar nessa casa. Vossa excelência será sempre muito bem-vindo, o nosso grande líder, professor Morão. Tenho aqui o meu respeito e a minha admiração. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Antes do encerramento, nós gostaríamos, primeiramente, de agradecer ao meu grande amigo de tantos e tantos anos, companheiro de todas as horas, amigo sincero, leal e valoroso, deputado Dalmo Ribeiro, que, surpreendentemente, me concede essa honra de, como, no exercício da presidência, encerrar os trabalhos deste ano legislativo. Eu quero, deputado Dalmo Ribeiro, a propósito, eu não quis, hora nenhuma, ocupar a tribuna para fazer uma despedida solene. O que eu pensava comigo, e é verdade, é uma verdade secular, de que há certos momentos na vida de que o silêncio é mais eloquente do que qualquer palavra. E nós vivemos aqui um trabalho intenso ao longo de seis mandatos, e o nosso trabalho realmente foi um trabalho sério, dedicado, procurando cumprir, realmente, as nossas atribuições, nosso juramento, feito em todas as legislaturas que desempenhamos, cumprir, fielmente, as nossas leis maiores, Constituição Federal, Constituição Estadual, cumprir, sobretudo, os nossos princípios, trabalhar de acordo com a nossa consciência ao longo de todo o tempo. Talvez seja por isso, deputados amigos que aqui estão, deputado Dalmo Ribeiro, deputado Ulisses Gomes, deputado Bosco, deputado doutor Jean, deputado Gustavo Santana, funcionários da casa, imprensa, todas as pessoas, aos quais eu saúdo assessores diversos, talvez seja por isso que eu esteja tão tranquilo na saída desta casa, porque eu me preparei para entrar e me preparei para sair. Eu acho que todos nós precisamos de estar sempre preparados para entrar, para trabalhar e para sair. Até porque aqui não é uma morada definitiva e nem é uma morada de nenhum de nós. É um local de trabalho, um belo local de trabalho, onde eu fiz muitas e sérias amizades, sinceras amizades, não só com os deputados, as deputadas, mas também com toda a assessoria da casa, essa competente assessoria efetiva que a Assembleia tem e que me fez admirá-la desde os tempos da Constituinte, desde 1989, quando eu tive o prazer, a honra de ser o relator da Constituição, uma das épocas de maior trabalho efetuado aqui nessa casa, época que ficou na memória de todos nós e conseguimos elaborar a quarta Constituição do Estado de Minas Gerais, que vigore entre as Constituições melhores de todos os Estados federados brasileiros. Então, eu estou, nesta hora, falando mais com o coração do que com a razão e com o coração para, sinceramente, agradecer a cada um de vocês. Voltarei sempre para revê-los e para revê-los trazidos pela amizade que nós construímos ao longo do tempo aqui nesta casa, mas sem deixar nenhuma mágoa, de forma nenhuma, ao contrário, só admiração. E é preciso que se registrem aqui pelo microfone desta casa, porque esta casa, muitas vezes, é tantas vezes criticada, muitas vezes com razão, mas boa parte das vezes também não. E muitos trabalhos sérios, honrados, trabalhos patrióticos realizados aqui nessa casa, não são destacados na imprensa mineira e brasileira. Então, nós que conhecemos muito bem o trabalho aqui realizado, a dedicação de todos, nós damos também este testemunho. E por isso, agora, antes de encerrar os trabalhos, eu quero, através desse microfone, de coração, mas de coração mesmo, agradecer a todos vocês, todos os trabalhos que realizaram junto conosco ao longo de todos os tempos, aqui no plenário, nas comissões, em todos os momentos aqui nesta casa. Então, deputado Adão Ribeiro, foi muito boa a oportunidade, me pegar de surpresa, que me deixou falar com o coração, realmente, muito mais do que com a razão. E eu saio aqui de cabeça, muito obrigado, deputado Sargento Rodrigo, agradeço muito a todos vocês e vou ter o prazer de, galgando a honradez da presidência desta casa, ainda por momentos, encerrar os trabalhos deste ano e, em nome da presidência, agradecer a todas as deputadas, a todos os deputados, à imprensa, a toda assessoria, a toda Minas Gerais, pelo trabalho, pela grandeza, pelo trabalho realizado ao longo do tempo aqui nesta casa. Deputado Eduardo Pestir, eu não estou fazendo despedida, mas, por uma questão de ordem e pela amizade que nós temos, vamos conceder a palavra a V. Exª, nós que estamos aqui encerrando os trabalhos, na deferência muito grande do nosso presidente, deputado Dauro Ribeiro. Com a palavra, pela ordem, o deputado Duarte Bichio. Muito bem, presidente e lustre deputado Bonifácio Mourão, eu tenho certeza que, se não for a unanimidade, quase toda ela gostaria de estar aqui nesse momento, se soubesse que V. Exª propiciaria essa hora de poder, juntamente com os demais pares, dizer um sentimento que eu tenho certeza que veio do fundo do nosso coração, em respeito ao trabalho, ao homem, ao deputado Bonifácio Mourão. Falar da história do Mourão nesta casa é chover no molhado. Os servidores, na sua totalidade, reconhecem o brilhantismo, a seriedade de V. Exª, não só pela relatoria da nossa lei orgânica, mas pelos trabalhos aqui desenvolvidos, a pauta sempre serene, sempre muito positivo. Agora mesmo, os nossos servidores no gabinete me chamavam a atenção, deputado Duarte, está no vídeo o Bonifácio Mourão, o deputado Mourão está falando. Deixamos e viemos aqui a tempo, porque essa oportunidade surgiu e eu a queria, de todo o coração, de que V. Exª, através de mim, soubesse do carinho, da compreensão, da amizade, do respeito que os servidores e os deputados têm por V. Exª. Nós não estamos nos despedindo, mas esse momento é para dizer ao deputado Bonifácio Mourão, parabéns, muito obrigado pelo que você fez por Minas Gerais, a riqueza da amizade dos trabalhos. Então, Mourão, você foi para nós um professor, foi um amigo, foi leal, foi dinâmico, foi presente e você deixa nessa casa uma história muito bonita e que todos aqueles que tiveram oportunidade de nela percorrer, de segui-la, certamente terão, assim, também, um futuro brilhante na Assembleia. Parabéns, Mourão. Minas agradece os deputados dessa legislatura que tiveram oportunidade de encerrar junto com V. Exª, também todos reconhecem. Parabéns, ilustre deputado Bonifácio Mourão. Muito obrigado, deputado Duarte Peixir. E eu dei essa explicação inicial do V. Exª, que eu volto a dizer, estou falando com o coração, muito melhor do que falar com a razão, que eu teria de trazer aqui algumas folhas, algumas linhas preparadas para dirigir a todos vocês. Mas foi melhor falar com o coração. E eu quero também agradecer, fazer um agradecimento especial a toda a assessoria do meu gabinete, que tanto nos ajudou. A assessoria da minoria que aqui está e que nos ajudou sob maneira também. a todos os gabinetes daqui, desta casa, que são fundamentais para o trabalho de todos os deputados. Antes de encerrar, Feliz Natal, que Deus continue a iluminar o caminho de cada um de vocês. Muita saúde, muita paz no ano de 2019. Eu quero simplesmente dar uma explicação. Deus sabe o que faz. Estava na hora, disse assim para mim, Mourão, está na hora de você parar, cuidar um pouquinho da sua família, dos seus filhos e dos seus netos. E é o que eu vou fazer agora. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, gente. Destina essa reunião solene ao encerramento da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Declaração de encerramento. Obrigada. 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 Queremos registrar a presença do deputado eleito aqui, doutor Eli Andrade, de Uberaba. Muito prazer, o fazemos. Convidamos os presentes para ouvir de pé a declaração de encerramento desta sessão. declaro encerrada a quarta sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Muito obrigado a todos vocês. A presidência vai suspender os trabalhos por um minuto para a elaboração da ata desta reunião. Estão suspensos os trabalhos. Foram suspensos os trabalhos em 2018, destinada ao encerramento da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Presidência dos deputados Dalmo Ribeiro Silva e Bonifácio e Mourão. Às 16 horas e 16 minutos, a presidência declara aberta a reunião. Comparece aos deputados Adalclever Lopes, presidente desta casa e demais deputados, compondo o coro necessário para a reunião. O deputado Ulisses Gomes, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Após questões de ordem, suscitadas pelos deputados Sargento Rodrigues e Duarte Becher, o presidente informa a destinação da reunião, declara encerrada a quarta sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura e, a seguir, suspende por um minuto para que seja ultimada a redação desta ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e por dois secretários, ficando levantada a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Cumprido o objetivo da convocação, mais uma vez agradecendo a todos, a presidência dá por encerrado os trabalhos regimentais. Levanta-se a reunião. Encerrada neste momento, então, a reunião solente.